O café tá bem carregado Primeira passada tá sendo feita, tá tirando em média aí Tirando em média aí uns 70% do pé E a próxima passada aí que a gente passar, a gente acaba de recolher o resto aí Pra os palavrões não sofrerem, pra não sofrerem muito dano né, tá vendo ó Fica um pouco, é a coisa bem pouca mesmo Corredeirinha da Matão, a gente tem duas corredeiras aqui Tô tirando em média aí de 7 a 8 carretas por dia Tô mandando em média aí a 700 a 800 metros por hora Um diazinho rápido aí ó Aqui ainda não passou ainda, tá vendo ó Bastante café Tá bastante enfoiado também Certo? E vai ter mais vídeo hein rapaziada A partir de hoje aí vamos Vamos ter andamento no canal aí Sobre o dia a dia nosso daqui da roça aqui Beleza? E o água não para não rapaziada Vamos pra cima, vamos pra cima hein Vamos juntos Aplausos 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 Obrigado.